E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu trago para vocês o episódio 2 aqui de Ben 10 Alien Force, a gameplay, né? Dessa vez aqui a fase aí com o Macaco-Aranha, né? Deslocamos o Macaco-Aranha no último episódio. Então, vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora para o vídeo. Passar agora o modo história, depois a gente volta. Wow, check it out. Oh, cool. Yeah, nice place if you're a bat. This place is huge. It was one of the largest plumber bases in the area when it was active. This is just the main level. The structure extends deep into the caves below. I could spend hours exploring this place. Unfortunately, there is no time for that. I have been using this detector to locate the alien devices I've been sent to retrieve. And it has found another one. A Patropian focusing array in a wooded area not far from here. That's Avalon Forest. Yeah, the Forever Knights have been using that place as a hideout for years. No problem, I'll take care of it. I better go with you. I know that place pretty well. I broke a deal in the forest a while back. I know a thing or two about their security systems. Beleza, galera. Voltamos aqui, né? Tá aí em uma super missão, né? Aí com o Ben, Aguan e o Kevin, né? Então, vamos lá. Tá na hora da ação e tomem na cara, né? Seus carvales eternos. Bom, galera. No episódio anterior, né? Pra quem assistiu. Eu mostrei pra vocês, né? Esse jogo incrível aqui que a gente tem diversos e inúmeros combos, né? Diversos combos. Diversos legais, tipo... Eu vou mostrar daqui a pouco aqui um combo que eu ganho no Friagem, né? Eu acho que eu vou mostrar logo o combo que eu desbloqueei, que eu não mostrei pra vocês. Esse aqui, ó. Beleza? É o novo Combine de Friagem, né? Que eu não tenho a mostrar. Bem legal, né? Bom, galera. E, assim, essa série aqui, eu sei que ela é uma série mais focada em mostrar gameplay, né? Pra vocês. Porém, eu também posso conversar com vocês sobre outros temas, né? Do meu canal, do Ben, essas coisas. Por exemplo, muita gente pede que eu faça o Destinção de Aliens. Do Quatro Braços para o Diamante, né? Mas, assim, galera. Eu vou deixar uma coisa aqui bem que eu vou falar pra vocês. Essa seria uma das lutas, vamos dizer, que óbvias, né? Porque, assim, o Quatro Braços, ele daria um sacode no Diamante. Mas, o Diamante, ele, assim, ele ia dar um trabalho, né? Assim, pro Quatro Braços e tal. Porque, né? O Diamante é o Diamante. Ele tem várias estáticas, é um dos aliens mais poderosos aí do Ben e tal. Mas, o Quatro Braços, a gente vê ainda o tanto potencial dele. Ele pode usar aqueles poderes dele lá, né? Sônico, né? Ao bater as quadras... Espera aí, deixa eu pegar esse negócio aqui. E morreu. Vacilei. Deixa eu estar. Sim, ele pode pegar aquele... Aí, ele pode usar os poderes dele, né? Sônicos. Pra dar uma quebrada geral. Eita, doido. Agora, Cavaleiro Eterno. É Cavaleiro, né? Quer dizer, é cavaleiro mesmo, né? Porque tá montado em cima de um cavalo. É, enfim. O Quatro Braços, ele pode usar os golpes sônicos, né? E o Diamante, a gente vê que ele é chaco contra o sonho, né? A gente vê isso na própria série, né? No episódio do Ben 10 contra o ZDNH, tem o Spark 1. Aquele mocegão do outro animal dá uma surra nele, né? Com o som. Então, o Tetraki já usou um... Eu não sei o que era. Mas era tipo um aparato... É... Que fez com que quebrasse toda a estrutura corporal do Diamante, né? Que soltavam o som e tal. Isso mostra, né? A fraqueza dele contra o som. E também, na realidade alternativa lá do Ken 10, né? O Kevin 11.000, ele usou o poder lá dos Loboans. Pra poder... Tentar quebrar a... A estrutura corporal do Diamante, né? Assim, eu sei que como eu disse uma realidade alternativa. Mas naquele tema, ele não tinha ciência disso, né? Mas era só alusão ao fato de... É... Ele ser fraco ao som, né? Ah, galera. Vou já usar o Macacarém aqui. É porque... Acho que esse inimigo é muito forte, né? A gente tem que usar aí... É... Os combos... Super poderosos que a gente tem aí, né? Dos ar... No friagem. O fato de que os combos são muito legais, né? Mas já, já vou mostrar aqui o Macacarém pra vocês, viu? Incomodos, eu já tenho jogado... Eita. Novo combo. Sim, como eu já tenho jogado esse jogo, né? Quando eu era criança. Só que faz muito tempo eu quase não lembro. Mas tem umas coisas que eu lembro. É por isso que... Ah, esse combo aqui e tal. Que eu já conheci o combo lá do friagem. É... Mas tem uns combos que eu não conheci. Não que eu não tô lembrado, não. Ah, eu acho. Ah, por exemplo, essa aqui, ó. Vocês viram? Uma bolona de fogo aí. Parece o chama. Aí, ó. Ah, tá muito top, cara. É tipo um gafiado. Eu não lembrava não desse golpe, não. Lembrava que ele tem esse golpe, não. Eu só lembrava do subterrâneo lá. Não tem... É... Do friagem eu lembrava daquele lá. Que eu usei agora dele. Mas tem uns que eu não lembrava muito, não. Bom, galera. E é isso, né? Mas a gente vê um pouco de... Vamos dizer, uma destruição de áreas do... Quatro braços versus diamante. Vamos lá, usar o Macaco-aranha. Macaco-aranha. É bem ágil ele, né? Super top, tá? Coisa das terras, né? Ele é o verdadeiro Miranha, né? O Homem-Aranha não é pra ser Miranha, não. O Miranha é pra ser o Macaco-aranha, né? Tá bem certinho. Vamos lá, Macaco-aranha. Macaco-aranha. Invencível. Força estranha. Sempre bate. Nunca apanha. Tá bom, já deu. Deu! Enfim. No episódio de... Deixa eu ver se eu já me lembro o nome do episódio. É claro que eu me lembro. Eu lembro todos os episódios de Ben 10. Vocês veem aí nos meus vídeos. Eu sempre cito o nome do episódio. Acabo de zoom, né? Mas, enfim. O nome do episódio é... Só porque eu quero lembrar... Ah, é Acusado. No episódio Acusado, o Kevin, ele se transforma no diamante e o Ben no quatro braços. Aí a gente vê, né? Que o quatro braços, ele dá uma sorrinha aí no diamante e tal, né? A gente vê um pouco do que poderia ser uma destruição de Alien Delay 2. Só que a luta não foi... Eita! A luta não foi muito bem estendida porque o Kevin se transformou em outro Alien, né? Porque ele ia ver que ele ia perder, né? Ele se transformou em outro Alien, né? Ele puder aproveitar aqui... Poder se transformar... A hora que ele quiser, né? Ah, pode dar uma bolinha. Mais de boa. Ai, cara. Esses cavaleiros montados em cavalo são chatos, velho. Eles dão um trabalho danado. Mas, gente, super-herói. A gente tem o poder de protagonismo. A gente tem certo dar aqui na seu bagaço. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Falando da destruição de Alien, galera. Você, às vezes, me pergunta. Porque tais destruições de Alien eu não faço, né? Bom, é porque alguns são muito óbvios, né? E ela seria meio sem graça de eu fazer, né? Porque, assim... Eu sempre faço o destruição de Alien o menos óbvios possível, né? Pra poder você dizer... Ah, esse destruição de Alien é só bichinho fazer isso e fulano vai morrer. Fulano vai perder. Entendeu? Que acho que gera desinteresse em você essas coisas, né? Então, eu tento trazer o mais interessante possível, né? Eu tento trazer mais fatos e tal, né? E tudo. Mas... Aí tem uma hora que eu vou ter que pegar uns... Óbvio mesmo, porque o destruição de Alien eu sempre pego aliens que... Tem uma certa semelhança, né? Entre poderes, né? E tal. Sempre pegar assim, né? Mas, daqui a pouco vai acabar, né? Então, eu vou ter que pegar aliens que não tem nada a ver. Por exemplo, um Estrela Polar versus Ameaça Quarta, né? Mas, de boa. Bom, galera. E... Esse jogar aqui, ele não tem o mole preferido, né? X-Levah e outro. E aí E aí Música Mas tem o Fogo Fato, né? O Fogo Fato é um dos mais top, eu gosto muito, ele é um dos meus preferidos também Ele, o Friar, que é o negócio do Gosman, o Rapt, né? Demais! Falando nisso, galera, vamos fazer a pergunta aqui do dia Qual o Aryan preferido de vocês? Como eu já disse várias vezes, é o XLR8, né? Muita gente ainda pergunta, né? É porque tem que ver meus vídeos antigos, né? Que eu falo mais meus vídeos antigos na minha lista de melhores Aryans, né? Então, por exemplo, ele só tem no Protector of Earth e no Beneson Universe, se eu não me engano Eu não trouxe não, né? Eu ia trazer, né? Teve até um... Na época que eu anunciei, né? Eu fiz um trailer, né? Que eu ia jogar o Omniverse aqui, só que não deu certo não Porque o meu PC antigo, ele ficava travando que só aquele jogo Aí eu trouxe até o jogo do Benes Reboot, né? Só que foi só um episódio porque meu PC, ele... Vamos dizer que ele quebrou, né? Aí... Só agora eu consegui um PC novo e tal, né? Aí... Tá boa, né? A gente tá jogando aqui esse joguinho super top, né? Aí o Macacarã, hein? O Macacarã é... Tipo, quando ele era... Quando eu era criança, né? Eu pensava que ele... Fazer atacar cocô do... Fazer cocô... Nos inimigos, querido? Marreira é teia, né? Um cocô branca lá, velho? Vamos lá... Outro ataque... Vou pensar aqui quem que eu vou usar... Ah... Não sei se o Macacarã, a Friagem... Acho que é Friagem, pode ser... Bora, Friagem... Let's go... Esse jogo aqui é cheio de mato, né? Só tem mato nessa... Nossa... Parkour... O cara tem que ficar pulando direto... Eita... Jogo cheio de... A gente tem que subir... Tem que subir que não aranha, né? O Macacarã... É o... Mais... É o mais apto para essa missão... Então vamos lá... Terminar esse sejosa aqui, né? Eu lembro que... Acho que é depois disso aqui que tem a fase do Kevin, né? Pelo que eu me lembro, né? Que... Faz muito tempo, muito, muito tempo... Deixa eu ver... Eu tinha 8 anos na época... Eu tenho 17 agora, faz 9 anos que eu joguei esse jogo... Faz muito tempo... Quase no ano... Eita... Eita... Muito bom isso aqui... Nós estamos agora... Invencíveis, né? Macacarã é vermelho... Se bem que eu acho que eu... Eu não... Eu acho que eu não vou usar o Macacarã, não... Eu vou usar o Friagem para mostrar o novo combo que ele aprendeu... Vamos ver... Vamos lá... O Ben... O Ben... Ele é bom em briga, né? Eu acho que ele nem precisa se transformar... Ele... Tô brincando... Só se fosse o Ben Supremo, né? A gente vê aí com o Ben Supremo... Ele nem precisa se transformar para... Lutar contra os inimigos, né? O Ben Supremo é um Anomalismo... Ele... Ele é todo... Um alienígena em cima... Ele tem os poderes do alienígena... Sem precisar se transformar, né? Ele é um Anomalismo... No Multiverso Ben 10... Eu acho que ele é o único Ben que é assim... Nossa... Ai, o novo combo aí... Vou chamar ele de... Vamos ver... Vento de gelado... Não... É que fica o nome, pai... Eu tô parecendo o Ben Supremo agora... Vamos lá... Vamos congelar... Fiquem frios... É só que o nome do Friagem em espanhol é Frio, né? É Frio mesmo... Aqui no Brasil foi Calafrio... E... Friagem, né? Eu vou fazer outra pergunta... Vocês preferem o quê? Calafrio ou Friagem? Só que lembra... A pergunta do dia... É qual é o alien preferido de vocês, né? Então respondo essas duas perguntas... Mas principalmente... A... Qual é o alien preferido, né? Que é a pergunta do dia... Ó... Gostei dessa ataca... Bem legal... Vamos lá... Opa... Poxa... Não, não é aqui não... É do outro lado... Eita... Chegamos em algum lugar... É... É... Então... 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 Esses escâneros detectam metal... Se você puder entrar sem armazenamento... Você vai ficar pegando na próxima semana... Então... O que agora? Nós não temos armazenamento... Você esquece de quem você está com? Só diga onde você está... E eu vou colocar as portas de comissão...